E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal, dessa vez um vídeo diferente, em um lugar bem diferente, e com uma pessoa bem diferente e super legal. Estou aqui na Colômbia, em Bogotá, estamos aqui na Platzi, estou gravando um curso de Power BI, na verdade a gente acabou as gravações, foi uma experiência incrível, está sendo muito legal, e conheceu a pessoa aqui, a Beatriz, ela vai se apresentar um pouquinho melhor, e ela gosta muito de Excel. Se adoro! Oi, eu sou a Beatriz, eu sou o Course Director aqui na Platzi, estamos muito contentes também com seu trabalho, tem um curso muito interessante para vocês também, podem ir e procurar na plataforma Platzi. Então, nós falamos da paixão por Excel, é realmente uma ferramenta que eu adoro, e que tem uma utilidade muito grande. Sim, sim. E aqui na Colômbia, como que é o uso do Excel? O pessoal usa bastante, é legal para o pessoal do Brasil saber um pouquinho mais. mais. Sim, sabe? Para o mercado laboral, mais que tudo, é muito importante a gente se preparar, e não só com exercícios básicos, porque é uma ferramenta para tomar decisões, sim? Sim, sim. E processar dados, é agora muito, 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 muito mais importante, mas sabe como os processos, como você tem um status dos seus processos, e como pode mostrar também diferentes decisões e coisas. Então, agora, se você vai ver as pessoas que procuram trabalhos, sempre, sempre vão perguntar, é, você tem um bom nível de Excel? E você sabe programar também, na Visual Basic for Applications? Tá vendo gente? Sim. É bem importante. Eu tenho algumas pessoas conhecidas que falaram, eu sei, eu sei, eu sei. Ah, claro, Excel. Sim, eu sei, eu sei. Ah, tabela? Ah, fácil, sim, eu sei, eu sei. E o tempo depois, a empresa fala, não, não é suficiente, não é só uma tabelinha aí, cores, não. É todo o processamento mais lado da tabela. Sim. É bem importante e, aqui na Colômbia, tem umas empresas, tem dinheiro para grades, ERPs, que processam, mas não é todas. Sim, a gente fala muito isso também no Brasil, que as empresas têm os ERPs, né? E elas exportam para o Excel para analisar. E trabalham no Excel, é verdade. Gasta milhões de dólares com o sistema e, no fim do dia, vai tudo para o Excel. processar. E outras, não tem dinheiro para o ERP, mas precisam de pessoas com muito conhecimento e que seu trabalho seja baseado em seu. E não há diferença, sabe? Engenheiros, artistas, é para todos. É necessidade, uma necessidade muito grande. Eu lembro umas empresas onde eu estive, que eles falaram para mim em entrevista, e eu disse, ah, o único que eles queriam era ver meu Excel. Sim. Use aqui, eu quero ver. É verdade ou não é? É um teste mesmo, né? É um teste. E depois, como você, o que pode concluir? É, não é só o número. Sim. E como usa esses números. É realmente importante. Análise, né? Análise, né? Análise ante todo. Então, eu adoro porque é uma linguagem universal. Todos usamos o mesmo Excel e temos as mesmas necessidades também empresariais. Então, é bem legal. Eu quero também convidar a todas as pessoas que sigam você no seu canal, que não parem. É um universo grandíssimo para o Excel e vai lhe ajudar realmente no seu trabalho, no seu crescimento. É algo muito importante. Isso aí. Muito bom. Gente, vocês viram que estamos aqui fora do Brasil e usam bastante o Excel. Os problemas são os mesmos. As pessoas acham que fazem uma tabelinha, alguma coisa, uma soma, já acham que manjam de Excel. E em entrevistas, né? Vocês viram que é bem pedido, né? Solicitado. Isso, é solicitado. E então, para vocês verem que não é só no Brasil. E não é suficiente como que a escola, a universidade, não sei como fala, universidade? Sim, universidade. Ah, tá. Eles têm uns cursos e dão uma ideia. Muito básico. É realmente básico. Não é suficiente. Agora, a internet e esses canais dão realmente uma profundidade que você não vai encontrar no outro lado. E é quando você já está trabalhando, tem uma necessidade pontual. Na escola, na universidade, são exemplos, casos, imaginários. Sim. Mas é diferente quando você chega no seu escritório e, oh meu Deus, não sei como organizar e como fazer uma análise. Sim. Então, é muito mais legal quando você tem um caso real, uma necessidade, algo que não deixa você dormir. Sim, sim. Eu quero aplicar isso. Então, usem as ferramentas, os canais, as pessoas que sabem muito, muito e que têm vontade de ensinar. Vai também na Platzi e vai procurar muitos, muitos cursos que vão gostar e que podem utilizar na vida real. Sim. Agora, vamos falar um pouquinho, o pessoal gosta bastante, que às vezes, nas minhas aulas, palestras, eu falo também o que o pessoal faz de errado. Ah, bem. Então, eu dou bastante exemplo do que o pessoal faz de errado. O que eles costumam fazer mais de errado aqui no Excel que você vê por aí, assim? É. Você falou de ter um IRP e usar o Excel só para exportar e analisar. Sim. Isso vai ser um... Básico. Básico. E outra, é, não ter os arquivos em rede. Oh, tudo na área de trabalho. Sim, tudo na área de trabalho. Falo disso, pessoal. Bem. Eu falei também antes de usar o Excel só como uma tabela de organização. Não interactuar e operar. Sim. Isso aconteceu demais. E outra, eu acho que tem que ser simples, usar todas estas ferramentas, mas muito simples, complicado. Sabe quando você, por exemplo, está indexando, fala de indexando um IF, uma condicional. Você dá muitas, muitas voltas, mas tem que ser simples, que qualquer parceiro no trabalho vai ler e vai entender qual é a sua intenção e por que está usando essas, eu falo de celda, é? Célula, fórmulas nas células. É, o cel. Sim. É, nas células. Sim, na célula. E entender não faz tão complicado e muita bota, porque tem que ser a programação e o uso destas ferramentas muito simples, porque é para facilitar o trabalho e não para fazer algo mais grandão. Sim, acontece muito isso também no Brasil. No canal eu tenho muitas dúvidas que o pessoal pergunta, às vezes tem uma fórmula grande e eu falo, mas tem uma outra fórmula que resolve isso muito mais fácil. Que resumindo. Sim. Então, pessoal, está vendo? Não é só no Brasil. Acontece que também as pessoas complicam demais. Eu falo muito isso. Que legal. É prática também. Tá bem se você começa e faz isto, hein? Mas logo tem que voltar, ler de novo e otimizar. Não passa nada se começa assim. Porque para Excel não é somente uma ferramenta, é uma maneira de pensar. sim. Então, é como você estrutura seu pensamento para ser mais simples e para associar coisas diferentes. Eu sempre falo que eu penso em Excel. Eu estou ouvindo algo, mas é uma fórmula na minha cabeça. Sempre tem uma fórmula. Sempre. Mas é com o tempo. É prática. As pessoas que acham que tem que fazer algo rápido, vou aprender para agora, resultado. É um processo. Não procure coisas fáceis e rápidas porque não são boas. Mas estude, aprofunde e vai encontrar coisas muito legais aí para seu trabalho e sua vida. Sabe? Pode fazer um orçamento. Sim. Para sua vida, para sua casa. É muito prático para outras coisas. Acho que você não tem que trabalhar. Pode ser uma... Como você fala, Jazz? Mães que ficam na casa. Amas de casa? Sim, sim. Dona de casa. Dona de casa. Pode ser que não trabalhe como tal, mas você tem que administrar sua casa, os filhos, o colégio, tudo. Então, é uma utilidade para todos os projetos. Eu tenho umas amigas que sempre que vão de passeio. Sim. Faz o orçamento quanto tem que pagar, quanto vamos comer. Sempre no Excel. Tá vendo? Tá. É muito útil. Sim. Uma outra coisa que eu não sei se acontece aqui, mas as vezes as pessoas não conhecem todas as fórmulas, as funções e elas já partem para a programação direto. Tá. Acontece também aqui? Não, não sempre. Não sempre. Sabe? No Brasil tem muita gente que faz isso. Acho que tudo tem que resolver em programação. Sim, mas há um grupo de pessoas a nível mundial que tem trabalhado lá nisso. Então, tá pronto para você? Tem que primeiro usar. Sim. Porque tá pronto. Não, acho que aqui é uma recursividade. Como eu posso fazer isso? Vou na internet, tenho uma fórmula para isso. Ou se eu vou sumar, por dizer qualquer coisa, ou vou contar. Eu vou no Google, é contar, não sei o que for. E há muitas listas. Sim. Você tem uma informação na internet completa. Não, aqui o pensamento é o contrário. Tem que estar feito. Ah, tá vendo? Tem que estar feito. Olha que legal. Então eles pensam aqui assim, já fizeram alguma coisa para me ajudar. Vou tentar usar aquilo. Sim, eu vou aproveitar o seu trabalho primeiro e vou usar. Isso aí. Isso aí, muito legal. O que mais você gostaria de falar para o pessoal aí para a gente finalizar um recado aí para a galera? Não, eu quero convidar a sempre, sempre estar buscando coisas novas. Porque Excel também tem sempre coisas novas, né? Sim. E quando você entendiu algo, aplicou, já algo novo também. Mudou. Mudou. Mudou outra coisa nova. Sim. Para completar. Então sempre fique assim, curioso. Curioso, sim, sim. Curioso. E fale, fale. Tem uma comunidade. Então tem que participar, falar, aportar também. Se você descobriu algo, compartilhe. Que é para crescer juntos e para ver, outra pessoa pode ter uma ideia que você está trabalhando, trabalhando. É muito difícil para você. Sim. Comunidades são muito importantes. Você pode aproveitar. Eu falava aqui que não temos uma comunidade tão grande como vocês têm no Brasil. Está vendo, gente? É importante. É muito legal. Se alguns de vocês também falam inglês ou espanhol, pode começar um aqui. Sim. E convidar pessoas aqui também, convidar a gente. Por que não o Excel Weekend de Bogotá? Oh. Está vendo, Galvão? Galvão é o organizador do Excel Weekend lá no Brasil. Ah, Galvão. Por que não? Galvão está gravando vídeos hoje na Áustria, no LinkedIn. Uau. É. Galvão. É. Galvão. O Oz do Soleil lá. Sim. Americano. Então, muito legal a gente saber que eles são referências aqui também. São referências aí no mundo todo. E vocês viram que o que ela falou é porque a gente muito fala por aí. A gente tem uma comunidade muito pesada no Brasil, né? Ela falou que o Excel aqui não tem uma comunidade por enquanto. Então, valorize e participe dos eventos. Entre nos vídeos. Então, a gente tem aí... O meu canal tem 150 vídeos, mas tem canais por aí que nem o Alessandro Trovato. É uma lenda brasileira. Ele tem mais de 700 vídeos. Uau. De Excel e todo o pacote Office. Então, gente, é isso aí. É... Queria agradecer a Beatriz pelas palavras. Quando a gente começou a conversar, ela falou que gostava de Excel. Eu falei, você vai gravar um vídeo para o canal. Sim. Vamos gravar. Porque é legal. A gente tinha até pensado inicialmente em dar alguma dica, né? Mas aí, em vez de mostrar código, mostrar coisa, acho que esse bate-papo informal acho que é mais legal, mais proveitoso. Sim. Porque aí, é bom que você consiga ver que tem bastante coisa acontecendo, vendo como que acontecem as coisas aqui em Bogotá. E é isso aí. Se despeça do pessoal aí. Ah, obrigada você pelo convite e pela oportunidade de praticar meu português aí. Isso. Ela fala português muito bem. Isso me deixou muito mais tranquilo. Ah, sim. E ela me ensina algumas coisas em espanhol ainda. Listo? Listo? Obrigado, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Listo. 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 Tchau.